olá bom dia hoje dia 24 de maio 2019 vou mostrar pra vocês aqui ó meus pés de morango esse pé aqui ó foi tudo semente que eu tirei e comprei uma bandejinha e tirei semente e fiz muda deu trabalho já vem três com três anos já que eu tô com esses pés aqui ó não esses pés né os pais dias porque tem alguns que morreu tem esse vou mostrar os outros aqui ó esse aqui tá vindo a recuperação eles também esse também ela começou na florzinha esse também isso aqui é tudo por semente ó semente e aqui tem alguns que é semente e outro uma muda que eu ganhei de um de um amigo em um colega então muda e aumentou aumentando aumentou aumentou bem que já é outra qualidade estão tudo aí ó e assim ó se você gostar desse vídeo aí deu seu like se inscreva eu vou fazendo mais vídeo depois né conforme vai o desenvolvimento dos pés aí ó que é o último dos últimos estão lá que eu vou deixar porque não vou querer mais muda por enquanto esse ano só produção daqui pra frente e que eu tô falando pra vocês sim se vocês quiserem que eu faço mais vídeo de seu like comentem e é isso aí beleza obrigado